Você que gosta de ver vídeo assim na roça, vai me seguindo aí para mais vídeos, gente. Me segue aí, me ajude, vamos ajudar as contas pequenas, um ajudando o outro. Se quiser copiar esse vídeo aí usando a minha voz, eu vou ficar muito feliz. Vamos ajudar as contas pequenas, gente. Vamos nos ajudar um ao outro crescer, compartilhando os vídeos, comentando, assistindo, dizendo eu gosto de ver esse vídeo e assim nós vamos nos ajudar, tá bom, meus amores? Olha só que lindo, que natureza, lindo, chegando no comecinho de noite, agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pelo cuidado de Deus, aleluia, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, por pessoas, pelos pessoas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, pessoas amadas, pessoas que também tenham cuidado por nós. Então, vamos nos ajudar aí junto, nós chegaremos lá em nome de Jesus, que Deus abençoe, aleluia, chegando no comecinho de noite e quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, né, louvado seja o nome do Senhor, você venha deitar consciente, sabendo que o guarda de Israel, né, que te guarda não dorme, o guarda de Israel é a sua proteção e finalizando esse vídeo aí, dizendo pra você, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Davi, ele tinha muitos guardiões, né, ao derredor do seu palácio, mas em meio àqueles guardiões, a sua maior proteção, pra que ele deitasse a sua cabeça no travesseiro e dormisse tranquilo, né, era a proteção do Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro, o teu socorro, o socorro, aleluia, da tua família, da minha família. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ficam todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. Um abraço, povo, me segue aí pra mais vídeos, sim, meus amores. Ô, glória!